Se a sua culpa para não ir trabalhar de bike era chegar suado no trabalho, você vai ter que inventar outra. O empresário Tiago Godó instalou chuveiros aqui na região da Faria Lima. Ou seja, agora você pode vir trabalhar de bike, tomar um banho e chegar tranquilo no escritório, ou passar por aqui antes do happy hour. Os banhos são de 15 minutos e toalha, shampoo, condicionador você pode comprar separadamente. Para utilizar o serviço é só baixar o aplicativo e se cadastrar.